E aí E aí e eu quero eu quero ser normal Ah esse moda para jogadores experientes com certeza eu sou muito experiente velho E aí meu Deus ai meu Deus todo mundo é um palco e todos os homens e mulheres são apenas atores Shakespeare É o jogo, Mimim. Catarine. O melhor jogo do mundo. Mentira. Estou na frente dela, cara. Estou na frente da legenda, cara. O principal personagem é Vincent Brooks, 32 anos. Ele é um homem muito simples, mas... Algum dia, eu vejo uma espécie de espécie. E ainda mais... Ele é uma espécie de desespero. Não, não, se você for, você vai passar. Será que ele vai passar a sua vida? Se você for, possui a minha mãe? Tudo o final está no TV. Obrigada. Obrigada. Já começamos. Bem, pessoal. Até a próxima. Eu sou um filho da puta, mano. Sou um filho da puta infiel, velho. Lixo. Nossa, sim. E tem estrabismo, eu acho. Tem coisa, não que eu lembre. Ah, desculpe, o trabalho foi na hora da tarde, mas... É porque eu vi o Alan jogando e ele jogou em inglês, eu estou jogando em japonês. Yeah, uh-huh, 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 yo, yeah, let's go, yeah. Awesome. Yeah. É, eu estou na frente dos nomes. Uh-huh. Yeah. Yeah, Masaki, Junko Minagawa. Ovelhas. Suco. Mano, também nem o que eu fiz, para que a Therney está muito bom, velho. Uh-huh, uh-huh. Yeah, let's go. Yeah. Yeah, pizza. Suco. Eita, porra. A cuequinha dele é de coração Vixe Mano A cuequinha dele Vixe Cemitério subterrâneo Mas já começou Vixe Por favor, se não tiver ninguém! Tome rápido! Quem é? Quem é isso? Seu aqui e não vai! Se não se fixar, você morreu! Se morreu e morreu! M... Deu mal? Os lados estão deslizadas e caindo. Vou fazer isso. Vamos para o caminho e cair. Né, pua aí? Não. Nossa, na verdade, é melhor assim, né? Meu Deus. Tá. Tá, calma. Useu pra ter uma segunda chance. Tá, calma. Não. Aí, Becky. Ah, pode querer. Eu gastei já uma ação. Mas é tudo por entretenimento. Tá. Peguei. Não, caralho. Não, como eu... Edge. Tá, calma. Meu Deus. Ah, como assim? Mas eu já descobri há muito tempo. Ah, mano, eu vou ler. Mesmo que o bloco não tenha nada diretamente abaixo dele, contanto que esteja tocando uma beirada do outro lado, ele não cairá. Beleza. As beiradas brilham em branco azulado ao fazer uma conexão. Experimente. Calma. É a escadinha. Ai, meu Deus. Ah, eu queria o dinheiro. Isso não faz sentido. Como não tá caindo? Digo, e a gravidade? Não precisa nem solta a sua vantagem. Eles não vão cair, então faça as escadas deles. Ah, foda-se. Eu não vou ler. Beiradas. Ai, tem dinheiro aqui. E a escada. Tá. Ah, gente, eu vou pular os bagulhos na moral, mano. Não, caralho. Não! Não, volta. É muito difícil, velho. Mano, ele é uma ovelhinha. Que porra é essa? Uhul, yeah. Ai, caralho. Nossa, quase que eu controle. Não tá pegando minhas palmas. Olha aí. Bronze? Tá tudo bem, velho. Tá tudo bem, velho. Sim. Tem de tudo. Quarto do Vincent. Oito e dez. Que isso. Que isso? Que isso? Por que ele botou a mão no pau, mano? Oi Hello e aí eu trabalho o foda foda mano ele trabalha obviamente ó que chique o bolinho bolo de muriano tá quente né ela tá ruim na verdade Katerine porra Uts Ué Pô mano não traduziu mais coisa ali hein agora eu fiquei com medo Pô mano não traduziu mais coisa ali Pô mano não traduziu mais coisa ali Pô mano não vai dar para jogar em japonês Pô mano não vai dar para jogar em japonês Pô mano não vai dar para jogar em japonês Pô mano não vai dar para jogar em japonês Pô mano não vai dar para jogar em japonês O Paul, quem é Paul? O Paul, quem é? e na verdade já que dessa idade de show news to talk to be a no tenta na sou eu a sua no corpo vai só o gato que não me show bem como a criança nada é só é choco a e me descer e aí eu não sei o que é que eu fiz xixi na cama fez xixi na cama macho urlusei eu a 10ª olhei ó oiまだ色 o 中香香りたく念だよ なら kecerinに来てもらえよう 昼間あったばっから それにこんな話また心配かけてしまうし Por isso, eu tenho que me preocupar, e eu tenho que me preocupar. Ah, então... Onde está esse tipo? Ou seja, não é ruim, eu vou fazer um pouco mais rápido. Então, você não pode beber muito? Tchau, senpai. Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. O que é isso? Ai, ai... 9 e 20. Tá. Tá. Só vendo como tá. Catherine. Como eu disse, tô jantando com umas amigas. É surpreendente, a maioria delas já estão casadas e quase metade tem filhos. Elas estão mostrando fotos das famílias delas e isso me faz sentir excluída. Talvez seja a hora de sair da nossa zona de conforto também. Responder? Escrever. Te incomoda? Você tá pensando demais. Desculpa, não consigo pensar agora. Te incomoda? Ah, eu... Às vezes me preocupo também. A gente devia... A gente devia fazer do nosso jeito. Isso aqui é um teste? Às vezes me preocupo também. Ah, mano. A gente devia fazer do nosso jeito. É muito cuzão? Não, eu já me preocupo também. Vai. Talvez a gente devia conversar. Não precisamos ficar nos comparando com os outros toda hora. Talvez a gente devia conversar. É, você ablou aqui. Não precisamos ficar nos comparando com os outros toda hora. Eu vou mandar isso aí pra ela. Vamos assistir um filme uma hora. Até mais. Até mais. Não, vamos assistir um filme. Manda. E os fones? Expandendo mensagem de texto. Quando apertar confirmar, uma nova linha será adicionada a sua resposta. Aperte cancelar pra apagar a última linha. Ah, tá. Tá, foda-se. Quando você passar tempo no ovelha perdida, você receberá mensagem de texto no seu celular. Você pode até mesmo responder algumas dessas mensagens. Independente de como você responder, os sentimentos de Vicente é aquelas da pessoa que... Com quem ele está escrevendo, podem mudar. Continua? Seja honesto com suas escolhas. Ah, tá. Sai. Ah, tá. Esse aqui foi o que eu mandei, né? Tá. Diário. Ah, que salva. Salva, pelo amor de Deus. Refluxo. Ok. Ah, dependendo do que eu falo, eu posso ir pro demônio ou eu posso ir pro Jesus Cristo. Lixo eletrônico? Meu Deus, que que é isso? Notícia fantástica Midnight Vênus, você conseguiu Em reconhecimento vou ganhar o prêmio de ouro Acima da dificuldade normal Seus amigos do Cinema Dourado Tenham um grande presente pra você Agora você pode entrar no estágio Altar de Babel Estarei esperando por você Parabéns, você completou o estágio 1 com sucesso Cemitério Subterrâneo Vai em prêmio no menu Tá Ah tá, eu acho que foi porque eu ganhei o Ouro no estágio 1, né Tá Bebe o suquinho, não é suco É, tá tarde, irmão Vamos embora, né Tá na hora já Antes que dê merda Meu Deus Oxi Essa não é minha esposa não Oi 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 eu faço alguma coisa prisão do desespero primeiro andar o que é isso que o o que é isso aí Mano. What the fuck? Até o passo. Tá. Caralho, quebra mesmo. Puts, fiz merda já. Ah, ah, pode querer. Foda. Eu não... Tá, o que que eu faço? Puta que pariu, velho, calma. Sa... Solta, não. Não, nossa senhora, velho, que susto. Mano, o que eu tô fazendo? Que pariu, velho. Não, calma. Calma, Brasil. Meu Deus, não. Solta. Mano, não, calma. Pera aí que esses controles são tudo errado, velho. O amor acabou. Não pode ser. Mano, o que que acontece se acaba a minha vida ali? É. Até que pariu, mano. Não, não, não. Ainda não, calma lá. Velho, você tá de sacanagem. Velho, tá de sacanagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Não, não. Aí. Aí. E aí E aí E aí E aí E aí você tem que olhar o redor pode encontrar uma saída isso tudo caralho quando a empresa vai por baixo tudo imbecil Se empedura aí, porra Eu sei Ai, tem checkpoint, mano Tá Eu tenho que passar pelo cheque Beleza, beleza Show Quem é todo mundo? Edge Edge Ops Oi Porra Não que eu seja um especialista nesse jogo, mas acho que não é pra você cair, você é muito boa nesse jogo Mano, o problema Eu não sei controlar isso, velho Eu não sei controlar isso, velho, ele vai pra um lado, ele vai pro outro, aí eu tento pegar o bagulho, ele não consegue pegar Eu tento ficar ali no... ali no canto ali Eu não sei Eu também tenho te ver federal, mas depois, pelo menos eu te amo M... às vezes eu te amo algunas vezes? Eu tenho todo mundo aqui, né? Eu te amo, então eu vou te dar um caminho certo? Eu pergunto a gente, se você pode ir para um caminho aí Você vai para cima? Você pode ir para cima? Eu não posso選ba Eu não tenho certeza Vamos juntos! O jogo é muito esquisito, Mimi. Tô entendendo nada. Beleza. De jeito que ele corre, mano. Vai dar três horas. Mimi, vou sumir de novo. Me perdoa, tenho que fazer minha maquiagem. Vai lá, mano. O que é isso? O que é isso? Ah, tá. Boa, boa, boa. Mano, eu vou... Ajuda? Não, é aqui. Eu vou deixar o áudio em inglês, mano. Porque tem algumas partes que não estão legendadas, velho. Vai ter que ser em inglês, mano. Caralho! Que absurdo! Ovelhinha! É, mano. O que é esse lugar? Por que eu fui aqui? Estava aqui. Eu gostaria de saber. O que são aquelas caixas? Por que eles estão em mim? Eu tive! Me sai daqui! Calma, amigo. Calma. Se eu não ver o cara falando, se desesperar, vai morrer você. Putz, e aí? Ovelha de topete. Ovelha de topete. Ok. Ah, tá. Pode dar. Eu já fiz isso. Tá. 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 Tá, isso é importante. Tá. Eu não sabia, na verdade. Tá. Bom, enfim. O que eu quero dizer é o que é isso. Se você se baseia em você para manter você vivo, é tudo certo. Eu sei. Minhas instintos de repórter me contam-me essa forma de preclim-me e há algumas técnicas dentro dela. Há muitas técnicas para descobrir. Mas o clube é encontrar o máximo que pudéssemos. Ok. Se você encontrar qualquer coisa, diga-me, ok? Isso é uma ordem. Eu tenho que... Nós estamos discutindo técnicas. O clube é sobre sobreviver. Talvez isso seja útil. Talvez isso seja útil. Talvez isso seja útil. Tá bom, né? Vamos continuar, então. Oi? Ah, tá. Falar. Sentar. Como você tá falando com a boca aberta, né? Já rala. Como você tá falando com a boca aberta, né? Eu vou te ensinar com a minha vida. Então, eu vou te responder a minha pergunta. Dabrido, o que é isso? A pergunta 1. É o ponto em que a vida começa ou acaba? Ou acaba? Pegue a ropa para a resposta que melhor se encaixa com as suas sentimentas reales. Eu acho que começa, né, velho? Qual? Pera, a vida começa ou termina no casamento? Ah, a vida começa, né? Porra, a vida acaba no casamento, pelo amor de Deus, mano. Alguém do mundo real quer que você seja descer aqui e quer que você morre. É alguém que você conhece. Se você quiser a verdade, você vai ter que sobreviver. Mas, desde que você procura sobreviver, eu vou levar você para o próximo teste. Ai, meu Deus. Meli, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Tá vendo? Isso não ia traduzir. Desde ainda, na verdade. Outros jogadores responderam. Ah, tá. Eu tenho que passar. A vida começa, ó. Todo mundo falou, mano. Caralho, ele correndo. Olha o que ele correndo. Como vai? Prisão do desespero. Segundo andar. Prisão do desespero. Segundo andar. Prisão do desespero. Segundo andar. Prisão do desespero. Não tem certeza. nym